Tô com um carzinho feio no mundo, olha aí ó Bom demais, é Deus, é Deus sem coronavírus Meu Deus do céu, o suprimento é esse Suprimento demais Suprimento, pensa num suprimento aí, ó Pegou com a mão, olha lá Pegou com a mão, olha aí, ó Acabou que pegou, hein Que não parceiro É o seguinte, que é diferenciado Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Só para almoçar Só para almoçar, esse aqui é só o começo É, para a janta vai pegar mais agora mesmo A janta vai pegar mais É, nem se for no tapa No tapa, é Que é bruto, que é bruto, que é bruto Isso aí, meu amigo Marcelão O Ivan da Rede Típica da Bandeirante Você entendeu o que? O Marcelão Mendonça aí O Marcelão lá da Master Tube diz aí, ó Que esse aqui é só almoço Almoço Almoço, você quer almoço Foi ali e pegou para almoçar, tá bom É, só para almoçar Chegamos agora Nós não tem freezer É, não tem freezer Hã? O freezer é o rio, olha o tamanho do freezer aí, ó Olha o freezer aí, ó Hã? Aí, ó Pronto Hã? Alé? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó a origem, aí, ó A origem É ele, Marcelão? É até Ipirão, a origem Aí, ó Olha só 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 Aí, ó Ó, nós estamos dedicando saúde para o dia das mulheres, viu Dia das mães, viu Olha aí, Conaca É isso aí, Conaca É isso aí, Conaca É isso aí, Conaca Olha lá O ar esquerdo está aí, ó O que é isso aqui? O carne está aí? Fartura Farta tudo Mas não vai ficar, ó Eu quero te agradecer, viu, migão Ó Uh! Bah! 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 Aqui é bah! O ar. Mas não vai ficar Ir. Vamos lá Bom barco! Uuuuuuuu! Tampak Tampak Beijo Tampak 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 Legenda Adriana Zanotto